A farsa das 12 horas de estudos. Rodrigo Marcelo aqui, chega a mais, vamos estar batendo um papo sobre isso. Olha só, eu não sei por que tanta dramatização. Eu não sei por que muitos candidatos, tá todo mundo pontual, todo mundo. Ah, eu estudei 12 horas, eu estudei 12 horas. Sempre isso. É impressionante a quantidade de gente que sempre fala que sempre estudou 12 horas. Eu, Rodrigo Marcelo, sou aprovado em mais de 10 concursos. Eu falo isso com muito orgulho e vou continuar sendo. E não estudei 12 horas. Se eu fiz isso alguma vez na vida, olha, foi intercalada. Foi intercalada. Se eu fiz isso, aqui eu não estou me recordando aqui. Na gravação desse vídeo eu não estou me recordando. Sinceramente eu não estou. Sabe por que? O cérebro é um músculo. É um músculo. Ele fica cansado. Ele precisa de um repouso. E o cérebro, nosso cérebro, ele chega um momento que ele fica saturado. Demais de estudar. De estar ali lendo, assistindo vídeo. Precisa de um repouso. Beleza? Então, a pessoa estudando 12 horas. O que adianta chegar e falar que estuda 12 horas se fica toda hora vendo notificação no celular, notificação no computador, acessando redes sociais, atendendo um ar que bateu na porta, né? Parando, tendo desvio de atenção. O que acontece? Né? Muitos falam isso. E o que acontece? A galera que está começando ficam desesperadas. Ficam desesperadas vendo. Poxa, ele estudou 12 horas e eu aqui não estudei nada. E agora, o que eu faço? Eu não vou passar nunca, né? Então, é complicado uma situação dessa. Toma muito cuidado com quem você anda falando que está fazendo concurso público. Uma é que não tem que falar com ninguém, né? Toma cuidado. Por quê? Eu sempre falo aqui. Você que está começando a estudar para o concurso público ou você que parou e está retomando aí os estudos aos poucos, tem que ser devagar. Uma horinha hoje, duas da manhã. Opa, duas horas, Rodrigo? Está se focando na quantidade? Eu digo isso. Para você reservar um tempo. Você reservar um tempo. Se você tem duas horas para estudar, então você pega essas suas duas horas para estudar e foque na qualidade. E o que é focar na qualidade, Rodrigo? Você fazer bons resumos, você ter aí boas apostilas, você ter boas videoaulas, você ter canetas de cores diferentes, ter seu fichário, o seu caderno, está aqui o seu caderno, para você escrever com as mãos, revisar, fazer questões. Isso é estudar com qualidade, principalmente fazer questões. Questões é a cereja do bolo. Muitos acham que estudar para o concurso público é focar na quantidade, não é. Quantidade você foca em questões. Quando você faz uma questão com qualidade ali, concentrado, aí sim. Beleza? O seu cérebro se expande, ele fica fortalecido. Não é só ler. Ah, estou lendo. Ler não é estudar. Não é estudar, tá legal? Fique muito atento quanto a isso, tá bom? Então, se você tem um bom livro, como esse aqui, esse aqui é um livro. Esse aqui é um livro de língua portuguesa, é um livro antigo, mas ele é muito bom. Esse autor é muito conhecido também. Então, o que acontece? Você pesquisa ali no seu livro os assuntos. Muitos têm dificuldade, não estou conseguindo estudar, não sei para onde começar. Então, você pega um livro, por exemplo, de língua portuguesa, se você tiver, você pode começar ali pelo sumário, começa pelos principais assuntos, o primeiro assunto mesmo do livro. Porque é interessante você estudar a língua portuguesa toda. Língua portuguesa é sua prova inteira. Sua prova inteira. Você vai ter que saber interpretar, tomar cuidado com as vírgulas, analisar o comando da questão, entendeu? Então, vamos lá. O foco aqui é sobre a tal das 12 horas. Tem que tomar cuidado. A galera fica enganando as pessoas falando que estudou 12 horas. A galera estudou aí 2 horas, 3 horas, 4 horas. E fica falando que estudou 12 horas para fazer. Acho que é bonito isso. Eu acho isso ridículo. Ah, Rodrigo, mas eu estudei 12 horas. É, beleza. Você estudou 12 horas. Eu não estava aí do seu lado para ver. Eu não acompanhei. Beleza? Então, como é que eu vou acreditar? Eu não estava aí do seu lado. Ah, Rodrigo, como é que eu vou acreditar também que você estuda 2 horas por dia, 4 horas se eu não estou com você. Bom, assim, eu até concordo com você. Beleza? Você não está comigo para viver e estudar. Porém, tem um vídeo aqui, que eu até deixei aqui no canal, eu estudando em tempo real sem cortes. Deu aí uma horinha de estudos. Eu estudei duas disciplinas, eu acho, e deu uma horinha. E nesse dia que eu gravei, eu estava estudando 2 horas. Isso porque, batendo na minha cabeça, na hora do meu intervalo, que eu sempre dou intervalo, eu falei, opa, vou me filmar estudando. Beleza? Então, eu consigo provar que eu estudei um pouco mais de uma hora. Mas, qualquer hora, quem sabe aí eu faço outros vídeos sobre. Beleza? Mas aí é com você. Se você não quiser acreditar em mim, você não acredita. Assim, conforme se você quiser acreditar na galera que estudou 12 horas, é com você também. Eu só estou aqui falando o quê? Deixando esse alerta, para você não ser enganado, para você não ser enganado. O pessoal gosta de inventar muito, gosta de fazer muito drama. Assim, isso, estudar demais, sabe aquela coisa de tudo que em excesso é ruim? Mas estudar é ruim, claro que não. Mas em excesso, você precisa dar um descanso. Você precisa ter vida social, você precisa sair, precisa dar uma corrida, precisa fazer atividades físicas, tudo isso. Tem que ter uma vida com equilíbrio. Não adianta só estudar, estudar, porque eu já estava nessa vibe já. Eu fiquei nessa vibe de querer me fechar, não querer mais interagir, não ter mais vida social. Isso aí só me causou estresse. Estava me fazendo muito mal. E mais, eu estava tendo resultado. Beleza, eu estava tendo resultado. Estava. Eu estava tendo resultado. Mas só que, quando eu parei para pensar, eu falei, quer saber? Vou parar com isso aqui, vou sair mais, vou curtir mais. Estava começando até a ter treta, cara. Até a ter treta aqui na família, da minha família, entendeu? Aqui dentro de casa. Então, não é o caso. Entendeu? Não vale a pena. Não compensa ser assim e levar por esse lado. Beleza? Se você estudar, como eu sempre falo aqui, é você aproveitar o tempo. Tomar cuidado com os roubadores do tempo. Fazenda, Big Brother Brasil, site de fofoca, novela, entre outras coisas. Isso aí, cara, é roubador do tempo. Netflix, serviço aí de streaming, isso aí é tudo roubador do tempo. Isso aí não vai te acrescentar em nada. Pode ter certeza absoluta disso. Vai te dar uma emoção passageira. E não vai fazer bem para a sua saúde. A sua saúde mental vai ficar colocando aí, somente, né? Enchendo somente de lixo, né? Agora, nada te impede. Você curte ver essas coisas que eu falei aqui. Eu vou nem repetir que dá até vontade de vomitar, sabe? Você pode até ver, mas assim, desde que você estude, né? Ver após os estudos, tranquilo, é contigo. Entendeu? A decisão é tua. Mas tem que tomar cuidado, entendeu? Tomar muito cuidado. Então, é isso que eu tô falando aqui, né? Tomar cuidado com essa questão do depoimento de aprovados, que coloca muito, fala muito drama demais, acrescenta muita coisa, né? E não é bem assim, entendeu? Olha, eu sei que é ruim trabalhar e estudar. É muito ruim. Eu sei que... Eu fiz isso. Eu fiz isso. Minha vida inteira sempre foi assim. Trabalhar e estudar. Porque eu quero resultado. Porque pra você focar, pra você passar em concurso, você tem que ter foco. Tem que ter perseverança, né? E superar as dificuldades. Beleza? Agora, toma cuidado. Não tenta criar, né? Não tenta criar, é... Criar, assim, aquela sua vontade, aquele seu desejo em cima de mentiras. Né? Ah, ele passou 12 horas. Aí você tenta estudar 12 horas e não consegue. Né? Vou tentar copiar ele e estudar 12 horas. Aí não consegue, não consegue render. Né? Uma. Você tem que estudar. Né? A pessoa não tem que nem estar na sua cabeça. É aquele ditado. Você não tem que ficar olhando pra grama do vizinho, não. Espeça a grama do vizinho, olha a sua. Né? Estude com o que você tem. Use as ferramentas que você tem. Na internet tem aí o que mais tem é materiais. Tem aí conteúdos gratuitos pra você estar usufruindo. E o principal, além de fazer questões, né? Que é a cereja do bolo, tem que participar de provas. Tá bom? Então, ó. Esse é o meu recado. Eu espero ter te ajudado com esse bate-papo, tá bom? Eu espero ter te ajudado, tá bom? Estude conforme suas limitações. Um horário bacana, já que você quer saber quantas horas de estudo são necessárias. Um horário bacana mesmo, que o cérebro suporta. Isso é, segundo pesquisas. Segundo pesquisas. Segundo pesquisas. Especialistas, doutores fizeram isso. Chegaram a essa conclusão. É quatro horas. Quatro horas. Mas é o seguinte, se você tiver uma hora, duas horas, três horas, pode estar aproveitando esse tempo pra você estudar com qualidade. Prezando sempre pela qualidade. Tá bom? Tchau. Até a próxima. Fico por aqui. Tchau. 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 Tchau.